Vídeo de hoje no Rods Online, meu amigo Rodrigo Schelza, vamos falar sobre Among the Living, do Antrax, que essa semana completou 34 anos. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto e hoje eu e meu amigo Rodrigo Schelza vamos falar sobre Antrax ou Antrax. Aqui no Brasil é Antrax, não é, Schelza? Aqui é Antrax, Antrais, né? Antrais. Cara, você sabe que quando eu conheci a banda, lá mais ou menos em 1990, 1991, eu conheci por causa do vídeo de God of Time, que passava direto no Fúria, né? Na época, Fúria Metal. E aí, tinha outros amigos que já tinham os discos e tal, e a gente chamava de Antrais. Aí depois, o negócio foi evoluindo, aí eu acho que até por causa da MTV a galera começou a chamar de Antrax. Então, vamos falar de A Mão da Living, mas antes disso, preciso lembrar você que o Rodson Line está no Spotify, inclusive esse vídeo aqui já está lá no Spotify. Vai lá, você que gosta de ouvir um podcast dirigindo, lavando a sua louça, limpando a casa, como é que é, Schelza? O cara não quer ver as nossas belas faces? Se você quiser também ir ao banheiro, fazer um número dois, e estar tranquilo, dar uma relaxada, escuta no Spotify, que aí, se tiver com aquela prisão de ventre maneira, vê o vídeo, que aí vê a cara da gente, ajuda já. Aí já ajuda, aí já ajuda. Já começamos a falar merda. Então, galera, vamos falar de A Mão da Living, terceiro álbum de estúdio da banda de Trash Metal Antrax, lançado no dia 22 de março de 1987. Álbum esse que saiu pela Island Records Megaforce. É isso, Schelza? É isso mesmo? Exatamente, exatamente. E contou com a produção do nosso querido, nós que somos fãs de Kiss, do nosso querido Ed Kramer, que também já tinha trabalhado, além do Kiss, com o Jimi Hendrix e com o Led Zeppelin, certo? E com o Twisted Sister também, veja a nossa psicografia comentada do Twisted Sister. Aliás, né, pra felicidade pra caramba do Scott Ian e do Charlie Bernante, que eram fãs aços do Kiss, né? Então, pra eles, além do fato deles terem tido essa oportunidade de ter o Ed Kramer como produtor, eles tiveram uma dupla felicidade porque o disco foi mixado no Compass Point Studios, em Nassau, em Bahamas, que foi sugestão do próprio Scott Ian, porque ele é fanático por Iron Maiden, e o Iron Maiden gravou o Piece of Mind, o Power Slave e o Samurai in Time lá. Então, esse disco, ele foi gravado no Quadradial Studios, em Miami, e ele foi mixado nesse Compass Point Studios, em Nassau, em Bahamas, a pedido do próprio Scott Ian, que passearam nesse disco. Eita, acontece, né? Acontece. Poxa, você falou aí do Scott, ele é um fanático, como você falou, um fanático por Kiss, ele tem, inclusive, uma tatuagem do Jimi, sensacional, cara. Então, vamos lá. Vamos falar aí um pouquinho de Among the Living, o álbum que conta com nove faixas, né? E aí, algumas dessas faixas aí viraram faixas clássicas da banda, né? A gente já vai... Muitas delas, né? É, muitas delas, na verdade, né, cara? Aliás, outra coisa que eu ia falar é que esse álbum aí, junto com o Master of Puppets do Metallica, com o Rust in Peace do Megadeth, e com o Raining Blood do Slayer, nessa época aí foram os álbuns que foram mais conceituados dentro do gênero. Não é à toa que se estabeleceu aí o Big Four do Thrash Metal, né, Schauser? Exatamente, exatamente. O Antrax foi uma das bandas que foram... Teve melhores vendagens, né, dessas bandas de Thrash Metal, foi uma das que teve melhor vendagem aí, né? E por isso acabou entrando no Big Four, né? O Big Four não é... Lembrando-se, não é gosto pessoal, né? O Big Four é o Big Four referente a vendas de álbuns. E o Antrax e essas quatro, né, bandas, elas representam as bandas, as quatro bandas dentro do Thrash Metal que venderam mais. Mas venderam naquela época, né? Aliás, muita gente contesta essa posição aí do Antrax no Big Four, né, cara? Exato. Muita gente fala que o Testament merecia estar lá, o Êxodos, e por aí vai, né, cara? É, é aquela história, né? A gente... Eu, por mim, não faria o Big Four da maneira como ele foi feito em termos de escolha de banda. Mas é aquele negócio, é relativo ao quanto elas venderam. E realmente o Big Four, são as quatro bandas que mais criaram projeção a nível mundial do Thrash Metal, né? Ô, Chelsea, o Among the Living, ele vendeu... Aliás, ele vendeu, não. Em 1990, no dia 31 de julho de 1990, ele foi, né, a gente tá falando em vendas, ele foi certificado como disco de ouro. Exatamente. E ele foi número 62 da Billboard 200 também, né, na época do lançamento, que é um bom número, né, da parada, né? Agora, Chelsea... A gente tá falando de parte de composição, né? Sim. Falamos das músicas e tal, de ser um grande clássico. Esse, inclusive, é o último disco a ter participação nas composições do Danny Leuker. Danny Leuker é o... Pra quem não sabe, é o baixista original. Baixista original, né? Do Andarx, um dos fundadores, juntamente com o Scott Ian. Depois, ele, né, foi saído da banda, né? Inclusive, recomendo que as pessoas leiam a biografia do Scott Ian, porque ele explica muito bem a saída do Danny Leuker. E o Danny Leuker depois fez N mil projetos, mas o mais conhecido dele é o Nuclear Assault, que é uma banda de trash com uma leve pitada de crossover. E o Bruto Truth, que é uma banda de grande cor e tal. E ele é o último álbum que tem composição dele, né? No caso, ele compõe as músicas I Am The Law, né? I Am The Law e a Imitation of Life. Exatamente. Lembrando também que, a partir daí, fica mais focado ainda a parceria do Charlie Benanti com o Scott Ian nas composições. Mas o Charlie Benanti, apesar de ser o baterista, ele é o cara que toca extremamente bem guitarra. Ele é um cara que compõe as músicas, a maior parte das músicas. E o Scott Ian compõe todas as letras também. Isso vai ser uma tônica a partir do State of Euphoria pra frente, onde fica mais focado neles mesmos. Isso que eu ia falar. Apesar de ser o baterista, ele compõe tudo na guitarra, né, cara? É, ele é um excelente guitarrista. Ele é multi-instrumentista, né? O Charlie Benanti é talentosíssimo, né? Você falou aí das composições, cara. A música I Am The Law, eu que sou um leitor aí de quadrinhos há mais de 30 anos, baseada nos quadrinhos do juiz Dredd, né, cara? Muito legal, muito legal. O Scott Ian é bastante fã, né? De quadrinhos e tal, de filmes do terror, né? E isso é uma constante nas letras do Antrax, né? E aí, já que você falou aí do livro do Scott Ian, que está aqui, ó. I Am The Man. Muito legal. Recomendo. Não saiu em português ainda, né, Chelsea? Não. Eu acho que nem vai sair, sinceramente. Esse livro já foi... É uma incógnita, né, cara? Porque às vezes saem umas coisas aqui, você vê. A biografia do Gene Simmons, a primeira, né? Não saiu. Aí depois foi sair a do Peter Criss, do Ace e a do Gene até hoje não saiu. Então essas coisas são meio incógnitas, né? Mas espero que algum dia saia, né? A minha... É um livro muito legal. É um livro muito bacana. Tem várias coisas interessantes, né? É bem parrudo também. Tem umas fotos legais. Aliás, tem a... A gente falou em quadrinhos, ó. Tem o... Tem o quadrinho aqui do... Do Leme, ó. Você lembra disso aqui, Chelsea? Lembro. Olha lá. Bem legal, né, cara? O próprio Among the Living saiu em graphic novel, né? Recentemente. Sim, verdade, cara. Agora saiu em graphic novel também, né? Bem lembrado, bem lembrado. Tem sido feito bastante entre as bandas de trash metal, né? O último álbum do Slayer e tal. Tem algumas coisas que estão saindo nesse formato graphic novel, né? Que é uma história em quadrinhos, né? Cara, eu curto muito. Aliás, eu só não comprei essa do Slayer porque o preço é obsceno. Aí eu... Aí eu acabei de desistir. Você... Eu não sou fã de quadrinhos, né? Você, com certeza. É, cara. Eu... É, eu consumo muito quadrinhos. E aí, quando eu vi, até gostei da arte e tudo. Mas eu achei muito caro. Saiu em português. Mas eu achei muito caro. Acabei deixando passar. Cara, aí... Tu acredita que eu já estive falando em quadrinhos? Eu já estive os quadrinhos do Kiss. E babacamente me desfiz, cara. Tu acredita nisso? Acontece, acontece. A gente passa um monte de coisa e depois... É... Acaba se arrependendo, né? É, cara. E agora, para recuperar... Complicado. Para recuperar, depois é um problema, né? Engraçado que a gente estava falando desse lance do conteúdo lírico, né? De quadrinhos e filmes de terror. Tem uma história muito legal com relação à capa. A capa desse disco aqui, né? Aliás, quem foi inspirado aqui, esse camarada aqui? Pois é. Isso aí... Quem fez essa capa, de início, né? Foi o ilustrador e pintor, o Dom Brotigan, né? É o mesmo cara que fez a capa do Master of Puppets. Do Metallica. E até que a gente mencionou, quando a gente falou dos bastidores do Master of Puppets, né? A gente falou dele, né? Aliás, esse álbum aí, ele é dedicado ao Cliff Burton, né? Exatamente, exatamente. Esse padre na capa, ele lembra, e muitas pessoas acreditaram nisso durante anos, ser o Henry Kane, que é o antagonista de Poltergeist 2, The Other Side, de 86, né? Sim. Mas aí o Charlie Bernante, em algumas entrevistas, disse que realmente ele foi influenciado pelo filme, tá? Mas não é exatamente o personagem do desenho, né? Ele fez esse personagem só pra dar uma ideia da quantidade de pessoas más e ruins que existem entre nós, né? Entre... Among the living, né? Entre os vírus. Mas você acreditou nessa história dele? Eu acho que ele falou isso aí por causa dos direitos autorais, cara. É, a gente não, a gente faz, mas eu acho que ele mandou o cara fazer, porque aí pode crescer o olho do cara, até porque o gente ficou com a vendagem, e aí tem que pagar um direito autoral pro filme, pro diretor do filme, né? Pro cara roteirista. Exatamente. Ele deu essa declaração aí, mas eu acho que foi por causa dos direitos autorais, que eu acho que era o cara do... Era o personagem do filme, sim. Ô, Chelsea, mas e as músicas do Among the living, cara? É, então, só colocando... Você falou uma coisa certa, né? Esse álbum, ele foi dedicado ao Cliff Burton, que morreu seis meses antes do lançamento dele, né? Inclusive, voltando ao papo da biografia, o Antrax e o Metallica têm uma conexão muito forte, que além deles terem sido parceiros de gravadora, o Metallica morou no complexo de ensaios da própria Megaforce na época do início do Antrax, e eles foram muito amigos. Inclusive, o Scott Ian, na biografia dele, explica bastante, né? Falando sobre a parceria, a amizade com os caras do Metallica, né? Ele até dá detalhes, lógico, da perspectiva dele, sobre a saída do Dave Mustaine, né? Com o choque que foi quando eles descobriram que o Dave Mustaine tinha sido mandado embora da banda, a entrada do Kirk Hammett, é muito legal você ouvir de uma pessoa de fora, né? Essa mudança toda, né? Inclusive, Michelza, só pra gente relembrar aqui que o Antrax é de Nova York, e o Metallica, quando fez aquela fatídica viagem lá pra Nova York, onde o Dave Mustaine acabou saído da banda e foi bicado de volta pra Califórnia, né? Os caras do Metallica ficaram juntos dos caras do Antrax ali muito tempo, né, cara? Exatamente, eles faziam parte do mesmo complexo de ensaio, né? E o Metallica, inclusive, dormia lá, vivia lá. Isso, é. E até ele explica que muitas das vezes o próprio Scott Ian botava um dos caras da banda na casa dele pra ficar lá um tempo, porque ele ficava com pena dos caras, acho que os caras sofriam, pô, não tomavam banho, pô, mal comiam, não dormia direito, os caras ficaram numa desgraça total lá, né? Porque a banda tava no início, não gerava grana ainda, né? E aí ele até ajudou e ficou muito próximo dos caras, e ele relata isso muito bem, com bastante detalhe aí na biografia dele, né? Sim. Mas aí, vamos falar das músicas, então? Vambora, vambora. Cara, é um álbum clássico, né? Vamos dizer que dessas nove músicas aí, nós temos cinco músicas que são parte total do setlist deles, não sai de jeito nenhum, que é a faixa título, Among the Living, a primeira, né? Corina Moshe, I Am The Law, Ivo Lene Cuffin, Nice Fucking Life, né? E a Indians, que é talvez o maior clássico do Antrax, né? Sim. Agora, eu gosto do álbum como um todo, tá? Eu acho, inclusive, a faixa final, Imitation of Life, um rápido, um trash método extremamente rápido, gosto muito da voz do Joey Belladonna, especialmente na dobradinha, Spreading the Disease e Among the Living, e pra mim é o timbre favorito que eu tenho dele na banda. E, cara, o disco é o divisor de águas do Antrax, né? Foi a partir desse disco aqui que a banda deu o passo à frente. Despontou, né? E despontou, né? Ele é a marca total da banda, né? Então, Chelsea, como você já falou, cinco dessas faixas aí do Among the Living viraram clássicos da banda, né? E eles chegaram a tocar o álbum inteiro em 2005. Não, foi em 2013. 2013? É, em 2013 eles tocaram o álbum na íntegra. Inclusive, eles tocaram esse álbum na íntegra aqui no Brasil, tá? Eles tocaram em São Paulo. Eles tocaram no dia 15 de maio de 2013, né? Eles tocaram no antigo HSBC Brasil, acho que hoje em dia se chama Tom Brasil, mudou o nome da casa, mas a casa existe até hoje. Eles tocaram esse álbum na íntegra e quem abriu foi o Testament. Fizeram uma data só aqui no Brasil. Muito legal, né? Só, Rodrigo, lembrando aqui, esse disco, vamos falar das versões dele, Esse disco, ele, no dia 10 de novembro de 2009, a banda lançou esse álbum em edição deluxe, com seis músicas a mais, tá? No caso, elas tinham takes diferentes das músicas do álbum mesmo, né? Sim. Uma versão ao vivo pra Em The Law, né? E um beside, que se chama Buddy Love, Buddy Love Bomb and Satan's Lounge Band. Uma música bem marromeno, tá? E tem a MDMA instrumental, né? É, ela é uma versão instrumental, né? E veio também um DVD bônus, né? Que é aquele show clássico deles em Londres, de 87, né? 16 de novembro de 1987. Vem ele de forma... A única maneira que você tem de arrumar esse DVD, tinha VHS, mas aí tem DVD, né? Mais uma vez, lembrando que a formação desse álbum aí é J.B. Ladona, Dan Spitz, Scott Ian, Frank Bello e Charlie Benanti, certo? Formação clássica, né? Formação clássica, formação clássica. E que com exceção do Dan Spitz, com exceção do Dan Spitz, a formação tá aí até hoje, né? O Dan Spitz é um relogioeiro, ele conserta relógios em Nova York, né? Rodrigo, o que você achou aí da produção do... Da produção do Ed Kramer? Cara, eu gosto bastante. Tem gente que acha muito abafado. Eu gosto dele, inclusive, ele relata que foi um grande desafio pra ele, né? Porque ele nunca tinha gravado uma banda desse estilo, né? Você vê o background do Ed Kramer, né? É hard rock, rock 70, né? Aquelas coisas mais naquela linha, né? E ele até ficou bastante temeroso com relação à sonoridade do disco. Eu gosto. Eu acho que o disco, ele tem uma coisa... Ele apesar de ser... Ele é abafado, mas pelo peso da banda, né? E eu acho ele bastante nítido. E eu acho que ele tem um som bastante orgânico, né? Eu gosto do som também, cara. Eu acho que... Combina muito com o antraco. Pro tipo de som que o Ed Kramer tava acostumado a produzir, né? Que era aquele rock mais clássico, né? Eu acho que ficou até bom, cara. Sim, fez um excelente trabalho. Não ficou uma foda assim, não. Rodrigão, mais alguma? Quais são suas faixas favoritas? Boa, boa. Vamos lá. Vou te falar aqui. Olha, cara, eu gosto muito de Indians, obviamente, né? Gosto de... Gosto de Cutting the Mosh e I Am The Law. São as minhas três faixas favoritas. Mas, assim como você, eu também gosto do álbum como um todo. Acho fantástico. Rodrigão, mais alguma consideração sobre Among The Living? Da minha parte, completo, descasso, clássico. É um clássico do thrash metal. Quem não conhece... Cara, se você gosta de thrash metal, mesmo que seja genericamente, gosta de uma coisa mais... Gosta do, digamos, o básico do Big Four, né? Ou as bandas mais famosas, Slayer, Megadeth e Metallica. Recomendo. Pode começar até por esse disco e depois vai ouvindo os outros. Porque, cara, isso aqui é essencial para quem curte o thrash metal americano. É isso aí. Bom, galera. Então, antes de nós nos despedirmos, vou lembrar mais uma vez que nós estamos no Spotify. Todas as nossas lives, os nossos bate-papos. Esse vídeo, inclusive, vai lá no Spotify, procura lá, Rods Online, que está tudo lá. Você que curte um podcast. Lembrando também que nós estamos no Facebook, como Rods Online. É só procurar lá e seguir. E também no Instagram. Está aparecendo aí na tela para você e está também na descrição deste vídeo. Rodrigão, mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Em breve estaremos de volta. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto aí para mim, para o Rodrigão e para o Antrax Among the Living. 34 anos. Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho